Começaram o levantamento e o desfile do brotamento da primeira brotaria quando o pai estiver em próximo ao palanque Kisila Apo, comandada pelo capitão Davi Grupamento da primeira companhia de fuzileiros do 20º Batalhão Motorizado Neste momento, o desfile motorizado ao som dos acelerados 1 e 2 1468, datado de 8 de maio de 1973 Foi estabelecida a primeira companhia independente para Barra do Garças Em 29 de junho, o 2º Batalhão de Polícia Militar do Estado de Mato Grosso Sendo ativado em 1º de janeiro de 1986 O 5º Comando Regional E o 5º Comando Regional teve início as suas operações em 14 de maio de 2004 Senteado no município de Barra do Garças Conforme estabelecido pelo decreto de 1988 de 23 de julho de 2003 É um dos direitos do cidadão de preservar o seu bem maior, a vida 44º Batalhão de Polícia Militar do Estado de Goiás Comandante Major PM Antônio Giovanni Moreira Pérez Em 22 de julho de 2006, houve a inauguração e a instalação Da 4ª Companhia Independente da Polícia Militar Formada em 47º Batalhão da Polícia Militar do Estado de Goiás O 47º Batalhão em sua sede no município de Alcamento Para o posto em 48 militares Funcionando em sede da antiga 1ª Companhia Independente da Polícia Militar Hoje, o 2º Companhia de Polícia Militar Em setembro de 1997, foi inaugurado no Porto do Baé o PACB Posto avançado no trânsito militares Polícia Militar do Estado de Goiás Polícia Rodoviária Federal Uma história recente do Brasil Fundada em 1928 pelo Presidente Os quilômetros de Rodovias Federais A PRF está presente em Barra do Garças Desde 14 de setembro de 1995 Também presentes no 32º aniversário Banda de percussão Marcos Rezende A cidade de Caliapônia Também parabenizando o nosso município Pelos seus 32 anos A cidade de Caliapônia Traz a faixa Parabeniza Renunceu Trigérias durante a gestão 2021 a 2024 Reforma da escola Novos bebedouros Salas climatizadas Informatização Parabéns Todos os investimentos da gestão municipal A preocupação com a educação infantil De sonhar Imaginar E transformar o mundo de fantasia em realidade As crianças vestidas de livro E personagens do Cinho E os jogos pedagógicos Mais investimentos da gestão municipal Ala com as crianças do pré-2 A educação do município Aí está o carro com o bolo E três crianças representando o prefeito A primeira dama e a secretária de educação E o papai no Parabéns Para você É sábado É pique É pique É pique É pique É pique É hora 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.